Aloha monitores de ondas, estamos de volta depois dessa pausa aí pra surf trip pra África pra resolver questões familiares, estamos de volta à praia do Tombo Guarujá ventania, maral bem forte, as ondas perderam um pouco de intensidade e força com relação a ontem, ontem, ontem e é isso aí galera, a gente pensou que o mar ia dar uma acertada, mas o vento atrapalhou tudo vamos ficar ligado no decorrer do dia se essa ventania diminui, mas tem um surf, quem quiser forçar a barra, tá aí, Aloha